Eu gostaria de ponderar uma coisa, se foi acordado que só os 15 primeiros seriam inscritos e a gente realmente tinha uma informação de que chegando antes poderia se inscrever. Eu também acabei não conseguindo me inscrever, fiquei nos nomes que não conseguiram se inscrever e não tem problema. Eu acho que se houve uma falha de comunicação, eles acabaram se inscrevendo, eu não consegui, sou do PSL também, mas eles conseguiram, tira os quatro nomes e pronto, fica com os 15, é o que foi acordado originalmente, vamos manter o acordo original. Agora, da mesma forma que no Rio de Janeiro... Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, não foi acordado isso. Fala de comunicação, isso é fraude, na verdade, não é, presidente? E isso que está fazendo a interrupção de uma fala, o mínimo de respeito seria bom, eu agradeço. Eu não interrompi ninguém. A senhora se propôs cortar os quatro últimos? Vamos cortar os quatro que já tinham fechado a lista, corta os quatro do PSL e a gente mantém aquela lista que foi acordada hoje no começo. De jeito nenhum. Eu também não vou conseguir falar. Eu cheguei no horário, presidente. De jeito nenhum. Eu queria fazer uma sugestão, presidente. Presidente, eu queria fazer uma sugestão. Presidente, eu queria fazer uma sugestão. Desculpa. A garantia da palavra, eu não cortei ninguém. Eu também não vou conseguir falar, não estou inscrita. Na sessão passada, eu era próxima a falar e fiquei quieta. Mas estava fresco, ficou seis horas e também não conseguiu falar e está quieto. Então, assim, vamos tentar manter o acordo que foi feito aqui hoje, querendo ou não, foi feito com a presença dos que estavam aqui. E os que se assinaram depois, tira e pronto. E se for o caso, dá um tempo menor para quem queira falar depois. Um tempo de dois minutos só para poder fazer alguma pergunta, alguma consideração. Mas assim, não estende muito. O Brasil tem pressa. As pessoas estão esperando a gente trabalhar.